A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Oi! Hoje é 24 de setembro e nós vamos aqui para a leitura do nosso devocional Mesa dos Pães. A ciência e a tecnologia frustraram o homem. Este é o título. A ciência e a tecnologia frustraram o homem. Certa vez o rei Salomão disse Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Considerei todas as obras que fizeram às minhas mãos. Como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Conforme Eclesiastes capítulo 2, versículos 10 e 11. Essa mesma colocação muitos fazem hoje. Pois mesmo desfrutando os avanços científicos e tecnológicos, continuam insatisfeitos e infelizes. Isso prova que a ciência e a tecnologia não são capazes de suprirem o homem, restaurando-o internamente. Por isso, devemos buscar Deus em sua palavra, que mesmo sendo simples, tem um grande valor, pois tem poder de transformar o coração humano, tornando-o homem feliz. Conforme Isaías capítulo 53. Deus abençoe você. Desfrute aí daquilo que o Senhor tem para ti e seja cada dia mais feliz. Deus abençoe. Até amanhã. Deus fala com você.